Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Barbieri revela a frustração após derrota do Braga. Tinha condição. Técnico destacou campanha do Massa Bruta que parou na semi do Paulistão contra o Palmeiras, e analisou derrota no Allianz This Is a Modal Window. This Is a Modal Window. This Modal can be closed by pressing the escape que or activate the close button. O técnico Maurício Barbieri, do RB Bragantino, revelou frustração pela eliminação para o Palmeiras na semifinal do Paulistão 2022. Para o comandante, o time tinha condições de conquistar um resultado melhor no Allianz Parque. Do Live Futebol BR, veja também últimas.